Recitarei hoje o poema que se intitula Alma de Ipê, para nos acalentar nesses dias difíceis. O Ipê se despiu, se envergonhou, lá num mato encabrunhado e entristecido, ficou. Sem saber que a vida é feita de estações, em uns dias somos tristes, enfrentamos furacões, mas em outros somos flores enfeitando os rincões. Em uma noite de lua bem clarinha, o Ipê se vestiu, se enfeitou, eram tantas flores amarelinhas que encantado encantou. Nenhum rei se vestia tão bem, assim é a lei da vida, os desnudos se enobrecem e quem não tinha, agora tem. Que possamos ser como Ipês, que possamos passar por essa pandemia e florescer pessoas novas, bonitas e melhores, depois de tudo isso. Até mais! E sabem ler, sabem entender a dor que cai, quem cala não consente, as flores sabem mais, da dor que a gente sente, a dor não seja em casa.